A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo 400 bilhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite B e C, número 10 vezes maior que o de pessoas contaminadas pela AIDS. E a maior parte dessas pessoas sequer sonham que estão doentes. Para falar sobre como fazer o diagnóstico dos vários tipos de hepatite e o seu tratamento, eu converso agora com o infectologista Renê Oliveira. É um número expressivo demais. Exatamente. Existe uma preocupação maior com o HIV, mas nós não podemos esquecer da hepatite B e da hepatite C. É um número gigantesco de pessoas portadoras dessas duas entidades. E uma parcela que não sabemos quanto, não conhece o seu status sorológico. Esse mês de julho estamos trabalhando, principalmente na questão informativa, para tentar levar essa preocupação até o seio da sociedade. Hoje, temos condições de fazer o diagnóstico aqui em Maceió, quem nos procurar, com as indicações precisas com relação a esse tipo de caso, ligado, no caso, por exemplo, a hepatite C, o homem ou a mulher com mais de 40 anos, e no caso da hepatite B, qualquer indivíduo que tenha, principalmente, uma vida sexual um pouco desregrada, porque nós sabemos que o vírus da hepatite B, ele tem uma transmissibilidade sexual muito maior do que o vírus da hepatite C, comparando-se, ou muito, assim, mais importante na parte sexual do que o HIV. Eu estava aqui pensando no nível da importância das duas doenças e suas características para que ela seja, a hepatite, seja tão negligenciada. Não sei se é negligenciada ou se é uma doença importante dentro das características técnicas que o Ministério da Saúde, por exemplo, considere. Porque a AIDS atingiu muito artista, muita gente famosa num determinado período. O da hepatite também atingiu, mas não na proporção. A hepatite, tanto a B como a C, elas ficam escondidas, digamos assim, exatamente pela questão midiática, como você falou. Mas, assim, do ponto de vista de saúde pública, isso é um desastre. Por quê? Porque o paciente que apresenta o vírus da hepatite B e da hepatite C, com o passar dos anos, ele pode caminhar para quadros graves de hepatopatias. Principalmente cirrose, né, tá? E fazendo com que esse paciente tenha um custo muito elevado para o sistema de saúde. No final, ele vai precisar de um transplante de fígado, que nós sabemos que é algo extremamente caro e muito difícil de fazer. Na maioria das vezes, o paciente acaba falecendo sem que algo possa ser feito por ele. As duas, assim, nos últimos anos, têm caminhado para um desfecho diferente. A hepatite C, hoje, no Brasil, ele tem um programa muito bom de tratamento do vírus da hepatite C, voltado para aqueles casos mais, um pouco mais avançados, né, porque nós não temos condições econômicas de tratar todo mundo. Mas, já estamos bem adiantados nisso. A maioria desses pacientes já conseguiram a medicação. E a hepatite C, nós podemos falar que em mais de 90%, 95% aqui no Brasil, nós conseguimos a cura. Já a hepatite B, o foco é a vacinação. Por quê? A hepatite B, nós temos uma vacina extremamente eficaz. E o nosso sistema de vacinação para a hepatite B não funciona muito bem. A maioria das nossas crianças e os adolescentes e adultos jovens, provavelmente, já foram vacinados. E esses já estão livres, teoricamente, do vírus da hepatite B. A preocupação, o Ministério já estendeu um pouco mais essa faixa etária, para quem tem 30, 40 anos, também se vacina. E, nos dois casos, a prevenção. A prevenção é o foco principal. Como é que você se considera, ou a autoridade médica considera, um paciente doente com a hepatite? De que maneira ele é diagnosticado e de que maneira ele tem essa doença? Ele é contagiado. É um grande problema, porque existe um silêncio do ponto de vista de sinais e sintomas. O paciente só vai perceber alguma coisa em um estágio mais avançado. Sendo assim, é fundamental que qualquer pessoa que vá a um posto de saúde, nós recomendamos isso. E isso é possível fazer, com uma certa tranquilidade, as sorologias. Em Maceió, grande parte dos postos de saúde possuem o teste rápido para a hepatite B, hepatite C como HIV. E, lá no Pan Salgadinho, nós temos o centro de testagem anônimo. Esse órgão, ele também faz, voluntariamente, a pessoa chegando, indo até lá, tanto pela manhã como à tarde, pode fazer a sua sorologia e sair com o resultado, poucas horas, aliás, poucos minutos depois. Como é que você é contagiado? Como é que você fica doente? O senhor já adiantou que através da transmissão sexual, uma delas? Hepatite B, transmissão sexual principalmente. Hepatite B, você pode também receber esse vírus através dos cuidados com manicure e pedicure, em locais que não prezem por uma boa higiene, uma boa esterilização do seu material. Por isso que é extremamente importante você ter o seu próprio material. Nunca compartilhar. Nunca compartilhar laminas. Muito cuidado com quem faz uso de drogas, o cuidado com agulhas e seringas, que é a mesma recomendação para o HIV. Já a hepatite C é diferente. A hepatite C tem um peso menor com relação à parte sexual, mas é de transmissão através de sangue também. Cuidado com o sangue que você recebe em uma necessidade, em um procedimento cirúrgico, muito cuidado com isso. Como também a convivência com as pessoas, sangue dessas pessoas e, da mesma forma que a hepatite B, manicure e pedicure. Antigamente a gente tinha, não sei se você lembra, mas as seringas não eram descartáveis, você deve lembrar disso. Eram seringas de vidro, as agulhas de inox, e a esterilização, ela era feita de forma inadequada. Muitas pessoas se contaminaram nesse tipo de procedimento. Você ia até uma farmácia, que antigamente isso era algo real rotineiro, e tomava a sua injeção. E junto com o medicamento que você foi buscar, você ganhava a hepatite C. Tem, assim, relatos, por exemplo, só para citar, como isso era uma coisa até rotineira, que times de futebol, que antigamente eles faziam uso de vitaminas, energéticos, glicose, antinicose... Açúcar, glicose, gluconegan... Isso, essas coisas assim. E não existia o cuidado com a esterilização. E, assim, nesses times, na década de 70, 60, muitos jogadores se contaminaram com o vírus da hepatite C, porque tem um time no Rio Grande do Sul, que praticamente todo o time faleceu com o vírus da hepatite C. Hoje não, porque nós temos a existência das seringas descartáveis. Isso aí já facilitou muito. E é necessário que tenhamos muito cuidado com isso. O senhor falou da proposta, da possibilidade da testagem rápida, mas essa demanda, ela cresce proporcionalmente aos números apresentados pelo senhor, e que eu citei no começo dessa entrevista, 400 milhões de pessoas. É, depende, assim, A hepatite B, ela tem um peso muito grande na Ásia, China, Índia, Japão. E lá não tem, como aqui, aqui no Brasil, apesar das nossas mazelas, mas nós temos algumas coisas extremamente positivas, e uma delas é essa. Nós precisamos falar isso. Muitos pacientes não sabem o seu status, né? É uma coisa, é uma estimativa. Por falta de médico, por falta de estrutura, por falta de um plano de saúde, por falta de... É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. Porque conheço gente que nunca foi um médico. Eu mesmo tenho um plano de saúde e estou encontrando dificuldade de ir ao médico. Porque não estão tendo pelo plano de saúde. Pelas questões econômicas e toda a problemática envolvida nisso. A nossa estrutura estatal, ela favorece para o controle da doença? Para a hepatite C, hoje eu posso falar que sim. Tínhamos problemas seríssimos até alguns anos atrás, porque o tratamento, ele era muito complexo. Era durante um período mais longo, seis meses, nove meses, e utilizava-se uma droga injetável, intramuscular, semanalmente, um comprimidos por via oral também, que dá uma toxidade muito grande. Mas nos últimos três anos, com o aparecimento dessas novas medicações, que nós chamamos de DAAs, que são antivirais de acesso direto, mais ou menos assim, atividade direta, facilitou por, assim, muito. Por quê? Porque o paciente já recebe o seu tratamento, são três meses, na maioria das vezes, com os... São dois medicamentos em conjunto, efeito colateral muito pouco, né, tá? Extremamente seguro, não necessitando de internação, algo parecido. E a cura para a hepatite C é praticamente garantida, né? E o governo federal, ele sabe disso, ele conseguiu um número grande de tratamentos, e nós estamos conseguindo colocar isso em prática. Aqui, em Maceió, não temos, assim, uma demanda... A demanda reprimida já foi, como na maioria das cidades brasileiras, né? Já pensa-se em adiantar um pouquinho, que agora o tratamento é voltado para aquelas pessoas que têm um grau maior da infecção, agora para aqueles pacientes que estão em um grau menor. Na Europa, já se pensa em zerar o estoque de pacientes com hepatite C. Depende do local. Agora, se você for na África, a coisa muda de figura. Começamos com o Renan Oliveira, do Nascimento, ele é médico infectologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta especial fica por aqui, voltamos ao nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho